Apoio muito essa nova gestão do Rio Branco, uma gestão jovem, que está com muita vontade de trabalhar pelo nosso clube, temos que dar a volta por cima. São gestores, torcedores do clube que realmente amam essa nação, que é a nação capa preta, o nosso Rio Branco. Então é o seguinte, vamos apoiar, vamos para o estádio, torcer para o nosso time, eu estarei lá também torcendo para o nosso Brancão. E o seguinte também, sócio torcedor, eu apoio também, vamos fazer parte desse conjunto de obras, de coisas que o nosso Rio Branco merece. Avante Rio Branco, juntos somos gigantes de verdade. Valeu Rio Branco! Alô meus capixabos, o negócio é o seguinte, eu sou o Jonathan Alexandre, um verdadeiro amante do futebol, tenho uma novidade para contar para vocês. É isso aí, vem aí o novo Rio Branco. E por trás disso tudo, tem uma gestão que está vindo com maior responsabilidade, tendo o principal objetivo, trazer melhorias, e colocar os torcedores de verdade, para chegar junto nessa corrente positiva, onde o torcedor vai poder ter vez e voz. Essa nova gestão conta com vários torcedores diretamente do Rio Branco, então você que ama o Brancão não pode ficar de fora dessa corrente, aproveite e se inscreva para fazer o seu sócio torcedor. Valeu? Segura firme no balanço do meu coração, eu sou do Rio e estou fechado com o Brancão, vamos Brancão, vamos Brancão. Oi? Se liga nessa parada, vem aí o novo Rio Branco, e o Jonathan Alexandre está fechadão com vocês. Valeu! E aí, rapaziada, é o seguinte, aqui quem está falando é o Flávio Almeira, do Grupo Clariô, estou passando para te dar uma notícia maravilhosa. Vem aí o novo Rio Branco, isso aí, para você que é amante do futebol, esse clube vai dar o que falar, com uma nova gestão, com uma nova administração, com uma galera com a cabeça muito para frente, e apaixonada pelo clube. E você que é torcedor, te convido a ser sócio torcedor do novo Rio Branco, que você não vai se arrepender não, hein? Tamo junto, abraço! Loco! Meu povão querido capixaba, bom, vocês que torcem pelo Rio Branco, vocês que gostam de futebol, vocês que gostam de futebol, mas vocês que gostam de não ficar aqui, mas não, mas eles estão captando aí, né, uma ideia sempre de melhoria, que levam o Rio Branco para frente, aqueles famosos, até famosos afetos. Juntos, são os gigantes. aí eles estão com a minha, é Deus quem é pão da estrela, que tem que brilhar. Então, o lado bom da vida sempre é o mais interessante, então, confiar sempre em quem tem boas intenções e fazer um trabalho bacana, o papo é esse. Uma nova gestão, do Rio Branco, o Rio Branco, o futuro, só com vitórias, é o que interessa, né? Não vou todo mundo ser feliz, porque eu acho que o futebol ainda é a paixão nacional. Salve o Rio Branco, salve a sua nova gestão, a sua nova diretoria, vamos que vamos. Aquele abraço. É Deus quem aponta a estrela, que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé, e vai. Alô, Vitória, alô, Espírito Santo, alô, Brasil! Que beleza, né? Eu sou Kleber Simpatia, intérprete de escola de samba, cantor do Carnaval Capixaba, o Carnaval começa aqui, como diz a história. Então, eu estou vindo aqui, meus amigos, para mandar um recadão massa para todos vocês. Rio Branco, nova gestão, uma gestão jovem que está querendo revolucionar, que está querendo ser parceira da torcida, que está querendo a união, que está querendo ouvir todos vocês, que está querendo ver um Rio Branco lindo, lindo de viver. Ver um capa preta disputando tudo que tem para disputar, ver o capa preta o melhor time do Brasil, quiçá do mundo. alô torcedor do Rio Branco, seja sócio torcedor, compareça ao estádio, entenda a proposta dessa juventude, que vem coisa boa por aí. Alô Rio Branco, alô juventude, alô rapaziada, alô capa preta, alô brancão, que pedele, que pedele,